E quais são os países líderes nessa área? Hoje você tem os Estados Unidos puxando a fila desses países, até pelas questões que são exigidas da sociedade local. Você tem algumas outras iniciativas, tem, vamos dizer, iniciativas na Finlândia, iniciativas na Noruega, que a população também faz uma pressão forte em cima das indústrias com relação às questões, principalmente ambientais. Mas essa tendência está crescendo no Brasil também? Cresce, cresce no Brasil, porque cada vez mais as empresas não podem mais só ficar à beira, olhando o que acontece e tentando somente inserir esses produtos. As empresas são chamadas pela comunidade a participar do dia a dia do país e assim tem que ser feito. Em quanto tempo você acha que o Brasil vai estar preparado para entender essa questão de maneira mais ampla? Olha, é difícil te dar uma data precisa, mas é um tema que vem evoluindo com uma velocidade razoável no nosso país. Até alguns anos atrás ninguém se preocupava com isso. Agora você vê as pessoas expulsando, até em função das mudanças climáticas que aconteceram recentemente. Ou seja, esse calor enorme até aqui, essas chuvas, tudo de sinal e graça. A população começa a associar isso às variações dos efeitos climáticos promovidos por questões de danos à produção do meio ambiente. Então, olhando isso, olhando mais algumas coisas, eu acho que nós vamos ter nos próximos 10 anos uma evolução bastante importante da conceituação e do entendimento de responsabilidade social e sustentabilidade por parte da população. Mas está correto dizer que, pelo menos por enquanto, ainda é uma porcentagem pequena de empresas no Brasil? Ainda é pequena. Ainda é pequena. O que nós fazemos é tentar cada vez atrair mais empresas para dentro dessa questão da sustentabilidade. Tanto que nós promovemos com fornecedores, com parceiros franqueados, sendo que possamos fazer um evento fora, uma palestra para incentivar, para as pessoas poderem entender. Porque essa é uma questão que só vai ser resolvida se todos nós pudermos fazer um pouco dela. Não existe uma entidade só que vai poder resolver a vida de todos nós. Então, vamos ter que fazer, cada um vai ter que ter a preocupação com a escassez de recursos naturais, com a destinação dos seus ciclos, com a inclusão social, ou seja, com a diversidade das etnias também trabalhando dentro de uma organização. Então, tudo isso vai ter que ser pensado para que nós possamos continuar a ter um Brasil harmônico, como foi até hoje. O Boticário é pioneiro nisso, está correto? O Boticário é pioneiro nisso. Nós iniciamos com as preocupações, como eu comentei com você, desde 1977. E em 1990, nós fizemos a abertura de uma fundação, a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, voltada para questões do meio ambiente. Fora tudo o que nós realizamos dentro da nossa organização. Essa é uma questão que está inserida no nosso DNA. Ou seja, desde o início, quando não tinha esse nome tão bacana hoje, responsabilidade social, nós já fazíamos muita coisa com relação aos nossos colaboradores e com as comunidades em que nós atuamos. E era isso que eu queria perguntar. E de onde surgiu essa ideia lá nos anos 70? Olha, acho que tem bastante da contribuição do fundador da empresa, do Miguel Kriegsner, que ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com a sociedade e com o meio ambiente, mas também da forma que o Boticário se relaciona. Nós não viemos a esse mundo para ser uma empresa que fabrica e vende cosméticos. Nós queremos fazer diferença nas sociedades em que nós atuamos. E isso faz com que nós tenhamos um incentivo muito grande na nossa maioria de franqueados, que sejam partícipes das comunidades locais também. Então nós queremos criar um sistema que possa, obviamente, fazer bons negócios, mas possa fazer bons negócios distribuindo riqueza para todas as pessoas que estão em volta. Ou seja, não é recurso, é riqueza. É felicidade, bem-estar, incertezão social, realização. Tudo isso para que nós possamos olhar para frente e ter um mundo promissor. O que tudo que nós não queremos é ter que olhar para frente e nos vermos cada vez mais em casas enjauladas e andando em tanques, não seriam em carros, vão ser tanques blindados. Com temor a cada segundo que uma pessoa da sua família saia na rua. Então, para que nós possamos mudar essa tendência que existe hoje no nosso país, nós temos que começar a atuar, e nós do Boticário começamos a atuar há muito tempo atrás, tentando já fazer nossa parte na minimização dessas questões. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Eu conversei com Arthur Grimbaum, presidente do Boticário, aqui no portal HSM Online Expo Management 2009.